Fala, interativos e interativas, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Futebol Interativo. Hoje nós vamos tratar sobre o tema aplicações da tecnologia no futebol. Então, para começarmos esse tema, vamos falar sobre ciência de dados no futebol. Como o próprio nome já sugere, ciência de dados é uma área do conhecimento que relata como utilizar ferramentas e como utilizar conhecimento, ciência para tratar dados e gerar informações a partir desses dados. Como é que eu faço estatísticas, como é que eu faço análises. Então, vamos disponibilizar aqui um link do Data Hub, que é um site que agrupa vários links de dados. E esse Data Hub, especificamente, é sobre dados de futebol. E vocês devem estar se perguntando, o que são informações, o que são conhecimentos, o que são dados? Dados são registros brutos, não tratados, não analisados. Basicamente, são linhas de Excel, para simplificar. Os dados estão de forma pura ali, foram captados e registrados nessa tabela. O que são informações, então? A informação é uma estruturação ou organização dos dados que você obteve. Uma informação deve ser capaz de que cada pessoa, olhando aquelas informações, possa gerar conhecimentos sobre aquele tema. E, então, o que são conhecimentos? Utilizando as informações, que são a matéria-prima para o conhecimento, você pode trabalhar essas informações e gerar interpretações a partir delas. Ou seja, vamos dar um exemplo. Na questão de dados, nós podemos consultar os dados de alturas de todos os jogadores de um determinado campeonato. A informação que eu posso gerar é que, de uma determinada faixa etária, só se contratam jogadores com determinada altura. E qual o conhecimento que eu gero disso? Alguém que faz contratações em determinado clube ou em determinada competição, prefira contratar esse tipo de jogador com essa determinada altura, naquela determinada idade. Já que a gente já mostrou aqui onde obter dados para gerar conhecimento no futebol, eu preciso ver exemplos de como eu posso obter esse conhecimento. E aqui eu vou estar mostrando para vocês o livro Os Números do Jogo. Esse livro é um livro amplamente conhecido no mundo do futebol e usado por treinadores, por analistas de desempenho, scout e mesmo por auxiliares técnicos e diversas outras funções. E lá vocês podem encontrar diversas informações e conhecimentos que os autores geraram a partir de dados do futebol. E falando em dados sobre futebol, por que não falar sobre scout e análise de desempenho? Com o crescimento dessas áreas de conhecimento, surgiram alguns softwares para análise de desempenho. Um desses softwares se chama Instat, onde os analistas podem receber dados sobre diversas equipes, diversos campeonatos do futebol mundial. Podem analisar dados sobre jogadores, sobre equipes, competições. Assim, encerramos mais um vídeo aqui do canal. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe seu like e comente aqui como você acha que a tecnologia poderia ser utilizada para melhorar cada vez mais o futebol. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe seu like e comente aqui no YouTube. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe seu like e comente aqui no YouTube.